Hello, meu nome é Moreno dos Anjos e esse é o Dicas, um canal pra compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Pra variar um pouquinho, hoje falaremos de 7 séries de terror e mistério que não são das mais comentadas, mas que estão lá na Netflix. Antes da gente começar, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante pra divulgação, ativa o sininho pro YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Como sempre, partindo de uma ordem cronológica de estreia, começaremos com Hemlock Grove. A história se passa em uma cidade fictícia de mesmo nome da série, na Pensilvânia. Lá mora Roman, herdeiro de uma família rica, que faz amizade com Peter, um cigano recém-chegado no local. Juntos, eles começam a investigar assassinatos brutais que acontecem durante a noite. Hemlock Grove é uma série norte-americana criada por Brian McGreevey, inspirada em seu livro de mesmo nome. O foco aqui é o terror sobrenatural com criaturas e uma obra envolvente bem desenvolvida. Temos boas interpretações, efeitos práticos, principalmente o trabalho de maquiagem, que é bem feito, e dá uma equilibrada em relação aos efeitos de computação gráfica, que não são os melhores. E, no geral, recebeu avaliações medianas da crítica. A série estreou em 2013 e conta com três temporadas, totalizando 33 episódios, com cerca de 45 a 60 minutos de duração cada, terminando sendo finalizada em 2015. Acredito que o mais interessante, Hemlock Grove, seja a forma como personagens conhecidos são apresentados. Ou seja, tem um toque diferentão que, se você assistir de mente aberta, pode funcionar. Segunda da nossa lista, o Bosque. Em uma pequena cidade da França, uma garota de 16 anos desaparece. A polícia não se mostra útil na busca até que o seu corpo é encontrado, e mais duas adolescentes somem na floresta local. Virgínia, mãe de uma das meninas, e policial, vai fazer de tudo para encontrá-las, até receber a ajuda de uma pessoa que passou por algo parecido na sua juventude. O Bosque, ou La Forêt, é uma série francesa de mistério e suspense policial, criada por Delinda Jacobs. Tramas investigativas, quando bem elaboradas, cativam o público, e esse é o caso aqui. Nós ficamos tentando desvendar os mistérios daquela cidade, principalmente porque a cada episódio que passa, a gente vê que aqueles personagens, aqueles moradores, não são quem aparentam ser. Mais uma vez, temos boas interpretações e uma bela fotografia que contribui para o clima sombrio da obra. O Bosque é de 2017 e foi concluída com apenas uma e suficiente temporada de seis episódios, mais ou menos 50 minutos cada, e com certeza é uma boa pedida para os fãs dessa temática. Seguimos agora com o Hacking. Nela, nós acompanhamos Matilda, uma violoncelista no auge do seu sucesso. No entanto, sua vida muda por completo quando, inexplicavelmente, uma pessoa muito querida comete suicídio. A partir daí, até a verdadeira origem de Matilda será questionada. Hacking é uma série galesa, criada por Chris Mirksa, que envolve mistério e terror sobrenatural. A obra tem um enredo interessante, intrigante, cheio de incógnitas e até reviravoltas. Tudo é feito de forma coerente e mantém um clima melancólico, acentuado pela sua bela fotografia. No entanto, ela tem um ritmo mais lento e consequentes subtramas que são desnecessárias para a história principal. Ainda assim, foi uma série que me agradou quando eu assisti. Hacking estreou em 2018 e tem apenas uma temporada com seis episódios de uma hora a cada. Quarta da lista, The Alienist. Em uma Nova York do século XIX, num cenário de pura pobreza, crianças prostituídas estão sendo assassinadas de formas brutais. Dr. Kriesler, um psicólogo criminal, à época chamados de alienistas, e o jornalista John Moore são convocados para investigar os acontecimentos. Ao longo do processo, Sarah Howard, secretária do Comissário de Polícia, se junta a eles, mostrando que há segredos muito mais obscuros por trás desses crimes. The Alienist, ou Alienista, é uma série norte-americana baseada no livro de mesmo nome de Caleb Carr, que entrelaça muito bem suspense e mistério. O elenco é ótimo, o figurino, o cenário e a fotografia são impecáveis no que se esperar de uma obra de época, e a trama é muito envolvente, com enigmas que precisam ser descobertos e desvendados para seguir na história. No entanto, ela também tem um ritmo lento que pode dificultar a experiência dos apressadinhos. A série traz fatos e personagens históricos reais, como Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos, à época comissário de polícia, e a questão dos alienistas. No início de cada episódio, aparece a mensagem de que no século XIX, acreditava-se que as pessoas que tinham doenças mentais estavam alienadas da sua verdadeira natureza, e que os especialistas que as estudavam, os psicólogos, eram os alienistas. O alienista é para quem gosta dessa temática de mistério em 1800 e bolinha. Ela estreou em 2018, mas atualmente conta com duas temporadas, totalizando 18 episódios com mais ou menos 50 minutos de duração cada. A nossa tarefa é construir uma imagem do homem, seus hábitos, seus apetites, e, por isso, o capturá-lo. Caindo agora um pouquinho mais no terror, propriamente dito, Gol. Nida Rain é uma militar leal ao regime autoritário que serve. Ela é recém-recrutada a um centro de detenção secreto para interrogar um terrorista muito temido. Acontece que ele consegue desorganizar os interrogadores, os torturadores, e fazer eles mesmos colocarem para fora os seus piores segredos, fazendo com que Nida questione o quanto ele é humano. Em todos nós, eu quero uma confesão. O que é o Jacob? Gol é uma série indiana criada por Patrick Graham, produzida pela Blumhouse, inspirada na criatura do folclore árabe, o Gol. A ideia de Patrick era, e se um preso fosse mais assustador que o lugar, que os guardas, que os torturadores, que os demais detentos, e ainda por cima se comportasse de forma estranha? Ela é muito bem produzida, com uma fotografia escura, chuvosa, que mantém esse clima tenso e denso. O terrorzão sobrenatural está presente, com momentos bem sombrios, jump scare, mas, como não é hollywoodiano, você pode esperar de uma forma diferente. O elenco também está super bem complementando esse trabalho. Vale dizer que no início ela é um pouco mais lenta, mas calma, sua paciência será recompensada. É uma pena que as pessoas passem batido por essa minissérie, então por isso eu resolvi trazer para vocês. Gol também tem apenas uma temporada suficiente, com três episódios de 45 minutos. Penúltima da nossa lista, Coletivo Terror. Um motorista de ônibus leva seus passageiros em uma noite chuvosa para seis macabras histórias de terror. Coletivo Terror é uma antologia norueguesa que estreou em 2020 e conta seis histórias independentes umas das outras. Ou seja, você pode assistir o capítulo 5, depois o 2, o 6 e assim por diante. O que os liga é esse ônibus parando em cada um dos contos. No início de cada episódio, a câmera vai passando por cada um dos passageiros até parar naquele em que a história vai ser contada agora. Lógico que por serem enredos diferentes, um pode ser mais interessante do que o outro. Nós temos foco no sobrenatural, na maldade, ambição, loucura, daí vai do gosto de quem estiver assistindo. Coletivo Terror é uma boa pedida para quem gosta de curtas nesse gênero. Última indicação de hoje, Freud. Nela, nós acompanhamos o pai da psicanálise, ainda jovem, na cidade de Viena, no final do século XIX. Freud estava começando a ganhar espaço para explicar suas teorias, principalmente sobre hipnose, de modo que não parecesse um charlatão. E junto a isso, ele acaba se envolvendo na análise de crimes de assassinato que vem acontecendo. Freud é uma série austríaco-alemã que estreou em 2020, criada por Marvin Crane, Stefan Brunner e Benjamin Hessler. É importante ressaltar que essa não é uma obra biográfica, então nem tudo que aparece ali é real. Os criadores usaram uma figura histórica que de fato existiu em um contexto ficcional, assim como tornaram o Abraham Lincoln um caçador de vampiros. Para quem ainda não assistiu, eu vou dar duas referências. The Alienist e Penny Dreadful. Freud é uma boa mistura dessas duas séries, mas num ritmo mais agitado. Seu teor é de suspense investigativo, com doses de terror sobrenatural, ficando marcado pela sua atmosfera sombria, com uma bela fotografia e ótimas atuações que até rendem um certo alívio cômico. Ela estreou bem no começo da pandemia, então eu praticamente devorei ela em uma madrugada, ou seja, gostei bastante. Bem no início do canal eu fiz vídeo sobre essa série, então eu vou deixar aqui nos cards se vocês quiserem assistir. Lembrando que eu já mudei bastante aqui, né, na forma de trazer os vídeos pra vocês, mas também se quiserem lá dar uma olhada, fiquem à vontade. E Freud, por enquanto, tem apenas uma temporada de oito episódios, de 45 a 50 minutos de duração. E aí, qual dessas vocês já assistiram? Qual vocês gostam, não gostam? Deixem aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Me sigam lá no Instagram, arroba morando dos anjos. Compartilhem, não esqueçam de compartilhar, por favor. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E até a próxima. E até a próxima.